Leitura da Carta de Timóteo 3, de 1 a 13 Caríssimo, eis uma palavra verdadeira Quem aspira episcopado, sabe que está desejando a função sobrinho Porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, marido de uma só mulher Sobre, prudente, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar Não deve ser dada bebida nem violento, mas com descendente pacífico, desinteressado Deve saber governar bem sua casa, educar os filhos na obediência e castidade Pois quem não sabe governar a própria casa e como governar a igreja de Deus Não pode ser um recém-convertido para não acontecer que o ofiscado pela vaidade Venha a cair na mesma condenação que o demônio Importa também que goste de boa consideração da parte do de fora Para que não se exponha a infame e caia nas armadilhas do diabo Do mesmo modo, o diácono deve ser pessoa de respeito, homem de palavra, inclinado A bebida nem duco, vergonhoso Possua o mistério da fé junto com a consciência limpa Antes de receber o cargo, seja examinado Se for considerado digno, pode-se exercer o ministério Também as mulheres devem ser honradas, sem difamação, mas sobra e fiéis em tudo O diácono seja o marido de uma só mulher e saiba indirigir bem os seus filhos e a sua própria casa Pois o que exerce o ministério recebe uma posição de estima e muita liberdade para a fala de fé em Cristo Jesus Salmo responsorial 101 Viverei na pureza do meu coração Eu quero cantar o amor e a justiça, cantar os meus hinos a voz, ó Senhor Desejo trilhar o caminho do bem, mas quando vires até mim, ó Senhor Viverei na pureza do meu coração, no meio de toda a minha família Diante dos olhos eu nunca terei qualquer coisa má, injustiça ou pecado Parei que escale diante de mim quem é falso e as ocultas de fama seu próximo Coração orgulhoso, olhar arrogante, não vou suportar e não quero nem ver Aos fiéis dessa terra eu volto meus olhos, que eles estejam bem perto de mim Aquele que vive fazendo o bem será meu ministro, será meu amigo Evangelho de Lucas 7, de 11 a 17 Glória a vós, Senhor Um grande profeta surgiu entre nós e Deus gritou o seu povo Naquele tempo Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Anaim Com ele e a seu discípulo e uma grande multidão Quando chegou à porta da cidade, ele disse que levava um defunto, filho único E sua mãe era viúva Grande multidão da cidade acompanhava Ao vê-lo, o Senhor sentiu compaixão e para com ela e lhe disse Não chore Aproximou, tocou o caixão e se carregava para ela Então Jesus disse Jovem, eu te ordeno, levanta-te O que estava morto dentro sentou-se e começou a falar E Jesus entregou a sua mãe Todos ficaram com muito medo, glorificavam a Deus, dizendo Um grande profeta apareceu entre nós E Deus veio visitar o seu povo E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Que as palavras do Evangelho sejam perdoados dos nossos pecados Como precisa, Senhor, a vossa graça Eis que o filho do homem se abriu sob a sombra das asas de Deus Ouvi, Senhor, as preces do vosso servo e do vosso povo eleito Daia paz àquele que espera em vós Para que os vossos profetas sejam verdadeiros Entre outros requisitos que se pede a origem da comunidade cristã Exemplo de seu Senhor conduz a multidão Aqui tenho muita liberdade para falar fé em Cristo Jesus Da parte fiel e solicito-se compreensão Para com eles abundantes prestem em seu favor Em Jesus, vencedor da morte Revela-se a ação de Deus que salva Um grande profeta apareceu entre nós E Deus veio visitar o seu povo Acolhemos a palavra que o Senhor nos dirige Bem com a atitude que ele ressuscita Em nosso coração Mistérios Dolorosos Primeiro mistério doloroso Agonia de Jesus no orto Retirou Jesus com ele para um lugar chamado Zé de Sêmen E disse-lhe Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar E tomando consigo o Pedro e os dois filhos E o Deus começou a entristecer e angustiar-se Disse então Minha alma está triste até a morte Fica aqui e vigiai comigo Adiantou um pouco e prostante-se como faço por terra Assim rezou Meu pai, se é possível, faça de mim esse cálice Todavia não faça o que eu quero Mas sim o que tu queres Segundo mistério doloroso Plagelação de Jesus Então lhe soltou o barrabás Mas Jesus mandou a soltar e entregou para ser crucificado Terceiro mistério doloroso Coroação de espinhos Saudade do governador Conduzindo Jesus para o pretório Rodearam-no com todo o pelotão Arrancaram a veste e colocaram o manto escarlate Depois traçaram a coroa de espinha Metendo na cabeça e puseram a mão a vara Dobrando o joelho diante dele diziam com escárnio Salve rei dos judeus Quarto mistério doloroso Jesus carregando a cruz no caminho e no calvário Passava por ali um certo homem de sirene chamado Simão Que vem do campo Pai de Alexandre de Rufo E obrigaram que levasse a cruz Conduziram Jesus ao lugar chamado Gógota Que quer dizer lugar do crânio Quinto mistério doloroso Crucificação e morte de Jesus Chegados que foram ao lugar chamado Calvário Ali o crucificaram como também os ladrões Um à direita e outro à esquerda Jesus dizia Pai perdoa porque não sabe o que fazem Era quase a hora sexta em toda a terra Houve treva até a hora nona Escureceu-se o sol e o verbo do tempo Rasgou-se pelo meio Jesus deu então um grande brado e disse Pai nas tuas mãos entregue o meu espírito E dizendo isso Respirou Vivamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Vivamos em nome da Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém Amém